Se um dia Será difícil pegar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém Há um caso diferente que o amor leve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela Portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Ah, minha portela Quando eu vi você passar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Tchau, tchau Tchau, tchau